A proposta do Parlamento Jovem é oferecer ao estudante a oportunidade de expor suas ideias, além de mecanismos de formação política e educação para a cidadania. O tema deste ano faz referência a melhorias no ensino escolar. O lançamento oficial dos trabalhos em Andradas aconteceu no dia 11 de abril, no plenário da Câmara Municipal, com a presença de vereadores, alunos e professores. Estou muito feliz em lançar o Parlamento Jovem Minas em Andradas hoje. Este programa é uma oportunidade incrível para os estudantes participarem ativamente da vida de nossa cidade. O Parlamento Jovem é um programa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ele funciona em parceria com as câmaras municipais com o apoio da PUC Minas. Ele é um projeto voltado exclusivamente para o ensino médio, para os jovens de primeiro até o terceiro ano, tanto do ensino médio regular quanto do ensino médio em tempo integral também. Os jovens podem começar a ter um contato tanto com a parte política, aprendendo sobre como que nascem as leis, sobre o orçamento público, e também sobre o tema do ano, que nesse ano de 2024 é a melhoria na qualidade do ensino escolar. A partir do momento que o jovem faz a sua inscrição, que ainda pode ser feita pelo site da Câmara, ele começa a participar das oficinas que são feitas aqui, em que a gente vai passar essa profissionalização, tanto política quanto temática. Durante o desenvolvimento do Parlamento Jovem, os alunos participam de encontros e criam propostas de ações legislativas sobre o tema, que podem resultar em políticas públicas ou outras ações do legislativo ou do executivo. O convite de participação desse projeto foi feito a todas as escolas de ensino médio de Andradas. Neste ano, 142 câmaras municipais de Minas fizeram a inscrição. E essas propostas, elas são votadas lá na plenária municipal, que vai acontecer no final do mês de junho, e depois nós vamos para as outras duas etapas, que é a etapa regional, que esse ano a nossa regional é em São Lourenço, e também a estadual, que é em Belo Horizonte, acontece no final do mês de setembro. E essas propostas, depois, lá no final, de todo o estado de Minas, são 142 câmaras que estão participando, eram 150, algumas desistiram, por algumas questões internas. Mas depois, essas propostas, elas são encaminhadas para a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa e podem se tornar leis para todo o estado. Esse grupo é da Escola Edmundo Vieira, do projeto Escola Integral do Ensino Médio. O aluno Daniel participa do Parlamento Jovem desde o primeiro ano e convida outros estudantes a também se interessarem por essa ideia. Eu entrei aqui em 2022. No começo, eu não estava entendendo muito, não estava conseguindo compreender o intuito. Mas, com o passar do tempo, eu consegui me aprimorar como cidadão, consegui ter visões na sociedade, que esse projeto é muito importante para os jovens, para poder ter um conhecimento mais sobre a política, de como reformular, como acontece, como é o processo. Então, eu acho muito importante. Por mim, na minha opinião, eu gostei bastante. Eu cresci muito como indivíduo. É uma abertura para isso, para que eles entendam como funciona o mundo político, como funciona conhecer tudo isso, saber se realmente o que estão falando, conhecer as propostas. É nesse sentido, de abrir a mente mesmo, para que saibam debater, questionar, para isso. Eles adoraram, todos. Tem o terceiro e o segundo que já participaram, outras vezes, e o primeiro essa primeira vez. Então, eles estão amando. A importância do jovem estar inserido dentro do Parlamento Jovem é tanto pessoal, eu acredito, para ele entender como que funciona a questão da dinâmica política municipal, estadual, entender o que os vereadores estão fazendo aqui dentro da Câmara, o que os deputados fazem também lá na Assembleia, além, lógico, de contribuir como políticas públicas para ter um retorno para a população como um todo. A gente sempre acha que quem faz as políticas públicas vão ser sempre as pessoas que estão em cargos eletivos. Mas, na verdade, a política pública é feita por toda a população.